E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você. Você tá a par de todas as mudanças e regras alteradas do Mercado Livre desse ano de 2019? Então, fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas mudanças. Bom, antes da gente começar a falar das mudanças, como sempre, tá certo? Vou pedir aqui pra você, se você gostar no final, dê o seu like aqui. E lembre-se que o like é pra mim e não pras mudanças, tá certo? Eu também não gosto e não concordo com várias, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também se inscreva no canal, certo? Pra que você seja avisado quando eu postar um novo conteúdo e esses conteúdos saem com bastante frequência pra você, tá certo? Então, vamos lá agora, tá? O Mercado Livre tem mudado muitas regras, como é de costume, né? Mas nos anos anteriores, eles mudavam tudo muito pro final do ano, né? Então, normalmente era outubro, a gente tinha uma pancada de mudanças. Esse ano foi um ano tanto quanto atípico dessas mudanças. Eles começaram a mudar com muita frequência. Eu acredito que é pela própria mudança de mercado, né? Pela própria alteração que eles têm hoje em concorrentes, como marketplaces e o próprio mercado evoluindo, o próprio mercado mudando. E isso tem feito com que eles mudem com mais frequência as regras, tá certo? Então, o que aconteceu no decorrer desse ano, né? Vamos começar primeiro pela mudança das imagens. Então, as imagens agora, o Mercado Livre tem pedido pra que as imagens... Fundo Branco já era uma pedida do ano passado, né? Mas ele tem pedido pra que você tenha imagens com 1.200 por 900 pixels. A justificativa é que no zoom essa imagem fica melhor e etc. Então, o que nós temos feito quando se diz respeito à foto? Eu tenho alterado o tamanho dessas fotos. Normalmente as nossas fotos têm mil por mil, que são os padrões de todos os marketplaces. Mas eu tenho alterado quando ele me informa que eu estou perdendo exposição naquele anúncio devido à foto, tá? E aí eu venho e já altero pro padrão novo, tá certo? Então, isso é muito importante. O importante também é que você cuide principalmente dessa questão de fotos e relevância nos anúncios que são 80% do seu faturamento, seguindo a regra do 80-20. Não pode estar... tem que estar impecável essa condição, tá certo? Uma outra mudança que aconteceu com o Mercado Livre foi a alteração no percentual das reclamações. Então, anteriormente a gente podia ter até 5% de reclamação pra manter o nosso termômetro no verde, né? E agora caiu pra 3% de reclamações que a culpa é nossa, né? Vamos dizer assim. O grande problema é que às vezes os compradores abrem reclamações com motivos como se a culpa fosse nossa, mas os motivos não... a culpa não é nossa naquele caso, tá certo? O que eu tenho feito na minha empresa é acompanhado de perto todas as reclamações em uma planilha e, ao mesmo tempo, todos os motivos. Por quê? Em caso de a gente estar muito próximo ou de isso prejudicar a nossa reputação, que a gente consiga apontar isso pro Mercado Livre, vir uma notificação extrajudicial, não prejudica nenhum dos dois lados, tá certo? Mas que a gente possa falar, olha, isso daqui tá errado, eu não concordo, segue o histórico e ter esse histórico dentro das mensagens e das reclamações é muito importante, tá certo? Pra minimizar isso, a gente tem orientado muito os compradores via telefone. Então, compradores que já querem abrir uma reclamação por algum motivo ou vou ter que abrir um cancelamento, eles são orientados da forma correta a ser feita, quais os motivos que eles têm que apontar e o porquê que eles não podem apontar alguns motivos, como ah, o vendedor ficou sem estoque, ah, o vendedor cancelou a compra, algo desse tipo, porque isso prejudicaria a gente, certo? Então, a gente deixa isso bem claro pra eles, principalmente quando a culpa não é nossa, tá certo? Então, isso é muito importante de ser feito. Uma outra alteração que teve foi na mediação, então reclamação caiu pra 3% e a mediação realmente agora é 1% muito forte e você não pode passar de 1% sendo mediado. Então, abrir uma reclamação, o comprador ou você, no caso a maioria das vezes é o comprador, pediu pro mercado livre intervir, isso virou uma mediação e aí passa a contar, tá certo? 1%, entenda-se que 3% a cada 100 vendas você pode ter 3 e na verdade não pode nem ter 3, porque ele não pode passar de 3, bater 3, ele tem que ficar até 2.99. E quando a gente fala de mediação, entenda 1% como a cada 100 vendas uma mediação. Então, tá muito justo isso se a gente não correr com o nosso pós-venda e não ficar em cima realmente com as mensagens automáticas, ficar em cima realmente sendo muito proativo quando o cliente já demonstra que algo tá acontecendo ou quando a gente antecipa que algum problema tá acontecendo, nós vamos ter problema, tá certo? Então, um outro ponto aí também entrou agora o cancelamento, tá certo? O cancelamento a gente também não pode ter mais do que 3%. Antes ele era 5% e antes ele não estava impactando na reputação. Então, você podia ter 10% ali, eu não sei se 10%, mas você podia ter acima de 5, 5.9, 6 e ele não impactava na sua reputação. Agora ele caiu pra 3% e sim, ele tá impactando na nossa reputação. E aí o cancelamento tem a mesma questão da reclamação, muitas vezes os cancelamentos são feitos com motivos como se nós tivéssemos a culpa e ele não é. Então, o que eu recomendo é que você cuide muito próximo os motivos de cancelamento, principalmente se isso é uma constância e uma frequência dentro do seu negócio. Tá certo? Então, tem que ficar esperto com isso. A gente tem que cortar produtos problemas, porque isso aí realmente tá complicado demais o nosso negócio, tá certo? Um outro ponto que foi alterado foi o tempo de envio, né? Ali o percentual que a gente pode enviar acima de 24 horas após a compra ser aprovada. Antigamente isso daí era de 20%, caiu pra 15%, você cai pro amarelo. E se você passar de 20%, você já cai pro laranja, tá certo? Isso daí tem impactado demais também, então temos que ficar esperto com isso, temos que tirar produtos que puxam essa curva demais pra gente não... E nós temos que antecipar, tá certo? O que muita gente desconsidera é que o atraso ele é computado, tá certo? Somente na postagem. Então, se eu tenho um acumulado de vendas, eu tenho que calcular primeiro antes de postar pra verificar o que vai acontecer. E aí a gente tem vários pontos, né? Porque eu tenho que calcular o que vai acontecer. Se eu atrasar, eu tenho que calcular o mesmo tempo que vai acontecer. Não é atraso, né? Se eu passar de 24 horas e o que eu tenho que calcular é o que vai acontecer se eu cancelar também, porque eu tenho uma taxa de cancelamento. Uma boa notícia nesse cenário é que mais categorias receberam prazo de fabricação. Então, isso tem sido um benefício pra quem realmente precisa de alguns dias de manuseio. E a gente tem usado isso bastante quando é necessário, principalmente em alguns clientes ou entourados, consultoria, porque no meu caso acaba sendo muito mais just time, né? O bagulho entrou, já sai, entrou, já sai, entrou, já sai. E a gente consegue ser mais ágil nesse sentido ali. Lógico que a gente tem furo de estoque como todo mundo tem, tá? Então, essas foram as principais mudanças. Aí aconteceu agora há muito pouco tempo. Se você ver, eu pastei dois vídeos sobre título e aí eu resolvi compilar agora. Eu ia fazer mais um pra falar mais um pouquinho sobre o título e resolvi falar apenas junto com as outras mudanças. Então, título sim, tá certo? O Mercado Livre mudou a regra de título. Agora tá sendo permitido 120 caracteres, tá certo? Neste exato momento que eu tô gravando, parece que tem um bug ainda. Então, no celular ainda tá mostrando 60 quando você vai alterar pelo app. E tá permitindo que você altere mesmo em produtos que tem mais de 20 vendas. E no computador você já não consegue mais alterar, tá certo? Os anúncios com mais de 20 vendas, os títulos. E ao mesmo tempo você consegue adicionar, sim, em anúncios que tem menos de 20 vendas, 120 caracteres. Uma coisa que eu digo sobre os títulos, eu falei isso no alta performance na semana passada, é que, como toda mudança no Mercado Livre, a gente não sabe se ela vai continuar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, foque sempre em ter os seus 60 caracteres muito bem feitos. Até porque os 60 caracteres, quando faz um resultado de busca no app do Mercado Livre, aparece em torno de 68 a 70 caracteres. Então, não adianta você ter as palavras-chave para aquela busca muito importante que estão para o final. Mas ela pode ajudar aquilo, né? Então, ela pode ficar para o final. E um outro motivo que eu deixaria para depois, o que você está complementando esse título agora com a possibilidade de ter 120 caracteres, é que a gente não sabe se o Mercado Livre vai voltar atrás dessa regra. Eu acredito que não. Mas, como sempre, o Melly é uma caixinha de surpresa ali. A gente não sabe o que vai vir pela frente. Então, se o Melly falar, agora não vai ser mais 120, nós vamos cortar todos em 60 de novo, pelo menos você consegue saber que os seus títulos estão bem feitos, tá? O Melly anunciou também que vai começar a limitar as informações nas mensagens, porque muita gente estava levando tráfego no Mercado Livre para lojas virtuais. Muita gente tinha pessoas usando isso de má fé e levando compradores para outros sites, sites com vírus, sites com outras informações, sites fraudulentos, também usando ali como uma isca, né? E, ao mesmo tempo, o Mercado Livre não tem curtido isso e isso prejudica um pouquinho para ele. Ele tem limitado e passou e já informou que vai limitar e, vamos falar assim, mediar essas mensagens passando num filtro e nem tudo o seu comprador vai receber, tá certo? Agora, o que aparentemente ainda está sendo enviado e não está sendo um problema é realmente e-mail de saque, WhatsApp, eu estou no meio do mato, né? Então, eu vi um barulho e eu olhei para o lado, mas... WhatsApp e informações de contato realmente para saque pós-venda, aparentemente ainda estão sendo enviadas e ainda estão sendo entregues para o nosso cliente e isso é muito importante porque a gente acabou de falar de todos os percentuais que a gente tem, tá certo? Então, fazendo um catadão aqui, o que nós tivemos de mudança e a gente tem que ficar esperto? Reclamação, cancelamento, mediação, alteração do título, alteração nas mensagens agora, certo? Alteração no prazo de envio. Nesse ano a gente já pode computar, são mais do que seis, mas é a alteração da foto. Então, a gente já pode computar com certeza mais do que sete mudanças dentro do Mercado Livre e aqui eu só apenas estou te falando das mudanças, tá certo? Eu vi num vídeo e ficar te falando se eu concordo, se eu não concordo, se eu discordo, essa é a regra, tá? Eu falo com pessoas que querem evoluir o seu negócio, então não adianta eu vir aqui e motim e tudo mais, até porque isso não faz sentido quando a gente fala com vendedores, tá? Até porque todo mundo só se mexe e só se une quando isso realmente impacta dentro do bolso, nós tivemos já exemplos passados disso, tá certo? Então, vamos pra cima, não para, não pare de fazer, não pare de executar, não pare de correr atrás do seu resultado e lembre-se que enquanto uma pessoa reclama, outra tá fazendo, tá certo? Vamos pra cima, um grande abraço pra você e até mais!